oi bem vindo a mais um vídeo que bom que você está aqui bom no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que pra você que gosta de viajar de aventura seja de bicicleta a pé de carro de moto em qualquer veículo que você quer conhecer também é cidades históricas e registrar o seu passeio o passaporte da estrada real pode se tornar a sua aliada bom gente é o seguinte é eu consegui esse passaporte aqui da estrada real é pelo simples fato de minha irmã que é uma viajante que só gosta de viajar gosta de pegar uma aventura e ela viu isso aqui e ela queria tanto tirar esse passaporte para carimbar muitos lugares onde ela ia aí um dia ela chegou pra mim falou o andré vamos andar na estrada real oi ela é tão aventureira assim mas não achava que fosse tanto né mas é pelo seguinte ela queria pegar esse passaporte aqui e sair por aí carimbando é primeiro a gente começou aqui na cidade daqui da minha região e aqui a minha região faz parte do caminho dos diamantes né porque a estrada real é dividida em quatro caminhos tem o caminho dos diamantes e faz parte da minha região que vai de diamantina até ouro preto aí lá em ouro preto eles se dividem em dois caminhos que é o caminho velho que vai até para ti passa pelo sul de minas vai por são joandão rei tirar dentes passar quatro guaratinguetá parecida é cunha lorena no vale do paraíba em são paulo até cheguei para ti no rio de janeiro e um outro caminho que é o caminho novo que liga ouro preto ao a capital do rio de janeiro a capital do rio de janeiro que é um caminho novo que eles abriram porque o caminho velho já não tava suportando aí eles reabriram o novo que rio de janeiro era a capital do brasil na época aí eles abriram esse caminho para ir até euro preto e até diamantino e depois veio o sabarapu sul que começa passa também em ouro preto aí vai passando tabirito rio acima nova lima sabaraca e até até chegar em cocais que encontro caminho diamantes lá né bom eu vou mostrar em detalhes para vocês esse passaporte aqui e os carimbos que eu peguei até agora não foi só esse passaporte não junto ele veio esse panfleto aqui também que mostra é mais informações sobre a estrada real que daqui e nele também veio o mapa de toda a extensão da estrada real também e é isso eu vou mostrar mais detalhes nesse vídeo para vocês bom pessoal esse aqui é o passaporte da estrada real eu vou mostrar para vocês é para você conseguir ter esse passaporte esse passaporte é gratuito é você ele só é é você pode pegar o seu passaporte site é em locais onde é possível pegar porque só em alguns lugares que você pode pegar o passaporte mas o dos carimbos tem em mais lugares também beleza é vou deixar na na descrição um site para você fazer o cadastro aí quando eu fiz o cadastro desse site é eles mandaram um e-mail com um código e esse código você é pega no lugar onde você vai pegar o passaporte aí eles numeram e coloca o primeiro carimbo tá aí tem o espaço aqui que você coloca foto nome e muito mais coisa aqui também é aí aqui tem mais informações é você pode ter muitos carimbos mas eles dão certificado também mas tem que ter um número mínimo de carimbos para você ter o certificado tá é no caminho velho 14 carimbos caminho dos diamantes 10 carimbos no caminho noivo 8 e sabarabu sul 4 eu vou mostrar pra vocês os que eu juntei até agora vamos lá é cocais que foi o primeiro quando eu tirei o passaporte cocais é aqui na minha região é distrito de barão de cocais também tem barão de cocais brumal que é distrito pertencente a santa bárbara é indo para o parque do caraça é catar as altas é sabará a santa bárbara também é perdão sabará tá aqui serro concessão do mato dentro é é caeté e poema e também é tomato dentro morro do pilar e esses que os carimbos que eu tenho aqui e você pode ter juntar muito mais mas olha só é tem muitos espaços para você preencher o carimbo e tem um espaço de anotações também você pode fazer as suas notas anotações também né ah e um outro detalhe que eu nem vi é que aqui também tem um mapa da estrada real aqui dentro também muito bom e fechou é junto com o passaporte é eu peguei eles me entregaram também esse folheto que mostra a história da estrada tem várias outras notícias também tem o aplicativo da estrada real também que depois eu vou fazer um review do aplicativo uma experiência de aplicativo sobre a estrada real em breve tá bom o mapa da estrada real aqui também muito legal bom gente então é isso esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado em breve a gente volta com mais gostou do vídeo deixe seu like para vídeos novos ative o sininho e se ainda não inscrito se inscreva no canal um abraço a todos eu vou mas eu volto e até a próxima maaa